A Polícia Militar tomou conhecimento de alguns furtos, roubamentos em residências em zona rural, na cidade de Taflotone. Dois crimes, dois furtos em duas residências rurais, uma próxima da outra, na região do córrego Bonfim. Foi na madrugada, as residências não tinham nenhum morador, porque esses criminosos buscam por locais onde normalmente os moradores ou moram em outra localidade ou não estão na casa no dia. Não vão para o enfrentamento. A ideia deles é aproveitar da falta de vigilância, ou melhor, da falta de pessoas no local para praticar o furto. E na última data, indivíduos adentrou em duas residências e levou alguns bens, objetos. Dentre eles, um veículo, um Mitsubishi SX, um carro no valor de aproximadamente 100 mil reais. E aí a Polícia Militar tomou conhecimento dessa situação e iniciou uma operação com militares da Patrulha Rural de Taflotone e a viatura da cidade de Caturgi, tendo em vista que os levantamentos davam conta de que indivíduos da região, da zona rural de Taflotone, Mucurizim, Topaz e também da zona rural de Caturgi, seriam suspeitos da prática desses atos. A partir daí, com levantamentos, conseguimos obter informações que um veículo com as mesmas características tinha sido visto numa fazenda de café, próximo a Caturgi. Essa fazenda já pertence ao município de Caraí, mas como era mais próximo de Caturgi, em trabalho conjunto com a equipe da Polícia Militar de Caturgi, logramos êxito em localizar esse veículo que havia sido subtraído e também levantamos informações que podem nos orientar, direcionar, chegar nos autores. Outros objetos foram subtraídos e a gente trabalha agora na tentativa de encontrá-los, esses criminosos, bem como recuperar os bens que, ora, foram furtados. Em continuidade a diligências, levantamento de suspeitos, fomos até a residência de um dos suspeitos na zona rural de Caraí. Ele não se encontrava na casa, porém, após ser franqueado pela esposa dele, foi encontrada uma arma de fogo, uma espingarda de polveiro, e foi apreendida também uma arma de fogo. O indivíduo foi qualificado, porém, ainda não foi encontrado pela polícia. Então, a polícia trabalha agora, inclusive, com o envolvimento da Polícia Civil, para que possamos chegar na autoria deletiva e identificar esses criminosos e retirá-los de circulação.